Mano, tá 80, o bagulho tá da hora. É, imaginando. Pô, é muita coisa, cara. Isso no YouTube, cara. Isso no YouTube. Caralho. E melhor eu ir, tem duas. Tem o acústico, né? É isso. Que tá com 36. Milhões? Sim. E o do CD, que é só o banner, cara. 123 milhões. Ah, se liga. É muita coisa. Mano. Pô, é muita coisa. Isso sem contar as pessoas que baixaram e colocaram em pendrive. Sem contar as pessoas que... CD. No Spotify, vai, é muita coisa. Mano, é muita coisa. É um sucesso, meu Deus. Eu fico muito, muito feliz, velho. E só agradeço porque é muito louco. Não, deve ter uns 80 milhão. Ele tá indo muito bem. Não, ele já tava feliz. Ele já tava felizão. Eu acho que isso foi há um tempo atrás que você olhou isso aí. É um número que, bicho, muitos, muitos colegas, muitos amigos que trabalham com música, pô, os caras vão viver uma vida inteira e não vão conseguir isso. Sim. É muito louco. Por isso que eu sou muito grato ao que eu sou e o que eu tenho. Eu sou muito grato. E a melhor maneira de retribuir isso é não ficar na zona de conforto. Mas deve ser uma delícia na hora que você, sei lá, tá compondo e você fala assim, meu Deus do céu. Lá vem uma. Isso aqui se prepara. Nossa, tem umas que você já sabe, né? Tem. Tem? Tem. Quando a gente vê, ouve a música, eu não... Tem muita música que eu faço e que eu olho e falo, beleza, e tem música que eu ponho na gaveta. Porque eu acho que não é o momento dela. E por isso eu abro espaço pra outros compositores. Entendeu? O melhor eu ia é do Tiaguinho e do Dan. Mas Tiaguinho é bom, né? Quando eu ouvi a música, eu falei, o quê? Não, não, daqui, daqui, daqui. Vem cá, que essa é da minha. Vem cá, que essa aqui eu já sei o que eu vou fazer. Vou cantar. É, vou. Deixa comigo aqui. Você não deixou nem o Tiaguinho querer pra ele. Não, não. Não, não. Me dá aqui essa parada aqui. Deixa comigo. Me dá aqui. Mano, mas você, na hora que você tá fazendo o almoço, você tá escrevendo, como que você faz? Você já vai na melodia primeiro ou você primeiro só escreve ali? Como que você faz? Eu, geralmente, eu vou pela melodia primeiro. Mas você faz a melodia também? Eu faço melodia também. Eu prefiro fazer a melodia porque eu acho que a melodia, ela ganha. Uma boa melodia, ela te pega, né? Pega. O melhor eu ir, porra. Quando começa, por exemplo, você... Melhor eu ir... Você pode fazer o que for. Você para pra ouvir. Você fala, opa, isso tem... Tem um caminho. Como é que você faz, Péritz? Calma aí. Melhor eu ir... Tudo bem, vai ser melhor só... Aí você para pra... Você pode tá dirigindo. Você pode tá fazendo o que for. Você fala, caramba, isso tem um caminho aí. Isso aí me tocou. É, me pegou. É isso que as pessoas querem, ser surpreendidas. Uma boa melodia surpreende quando você encaixa direito, né? E uma letra, melhor ainda, né? E um refrão? Um refrão. Um soco no queixo. Eu ri muito, ele falou. Tiaguinho lá, compondo com o Dan, ele olhou. Opa! Me dá, me dá, me dá, me dá. Tiaguinho também... Tem uma... Tem uma música chamada Aceita a Paixão. Que o Tiaguinho fez com o barriguinha, com o Gabriel Barriga. A gente tava saindo de um futebol. É, a gente tava saindo de um futebol. Cada um indo pros seus carros. Aí o Tiaguinho pegou o barriguinha, passou do meu lado e falou, ó, ouve isso aqui. Aí eu ouvi e falei, nossa, legal, hein? Vai gravar? Ele, não, essa é pra você. Falei, obrigado. Qual que era? Olha, eu já tô preparado pro que pode acontecer. Quando a inveja é pesado, o trabalho é bem feito, não paguei pra ver. Mas o meu corpo é fechado, menos o meu coração. E aves desesperado, pedindo calado, aceita a paixão. Tava na voz dele, gravada. Na voz dele, gravada. Falei, não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Que da hora, mano. Mano, porra, que bom ter umas amizades assim também, né? É, pô, é ótimo. Eu tenho que agradecer muito a Deus por isso.